Nós seguimos no nosso quarto mistério Esse mistério quero entregar todos aqueles que não creem Todos aqueles que tem dúvidas da existência de Deus E perguntam pra mim, mas é possível? Será que Deus existe? Deus existe Porque se Deus existisse Se Deus não existisse Qual seria a razão da nossa existência? Porque se você parar pra pensar O homem, o ser humano sozinho Não faz o menor sentido Nenhum O ser humano por si só Que sentido pode fazer? Viver, trabalhar, ter prazer, ter dores E depois de ficar enterrado debaixo da terra Não me parece uma boa opção É claro que existe algo muito maior por trás E esse algo muito maior é Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Meu anjo da guarda está dizendo que uma mulher chamada Tatiana É um problema no casamento Está muito desesperada porque tem três filhos Ele está dizendo que você deve rezar 50 credos todos os dias na sua casa Mas enquanto você reza esses credos Você vai se movimentando pela casa E antes de cada credo você vai dizer Pela ação do Espírito Santo de Deus Que toda a influência negativa sobre o meu marido Se vá Se disperse E assim você encontrará Já uma mudança de comportamento imediata dele Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu não falei para vocês Mas São José está aqui Está aqui à minha direita Desde o início do texto Silencioso Está tudo de azul Com uma faixa na cintura Marrom Ou qualquer coisa parecida com marrom Porque eu não sou muito bom com esse negócio de cor Para mim marrom é marrom Não tem essas graduações todas aí Que as mulheres conseguem ver Enfim, é por aí E ele está aqui O curioso é que hoje ele está descalço Normalmente ele vem com a sandália Mas hoje ele está descalço E está satisfeito olhando a todos Isso é um bom sinal Quando ele aparece Graças vêm junto Com certeza Nos dará muitas graças hoje Com certeza Ave Maria Meu anjo da guarda está falando a respeito de um menino que tem o meu nome Pedro Pedro também E o menino Há uma preocupação na sua família Pela sua capacidade motora Neurológica Meu anjo da guarda está dizendo Que esse menino Ainda atravessará alguma dificuldade Esse ano 2016 Mas que a partir da virada do ano Ele vai começar já A se aproximar do desenvolvimento normal Das crianças da idade dele Em três anos Você não notará mais nada Ele estará totalmente recuperado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém É uma mulher também Chamada Josis Lene Que teve um problema Que lhe deixou paralisada A face No lado direito Do rosto Meu anjo da guarda Está me dizendo aqui Que essa mulher Se recuperará gradualmente Apesar dela não ter dinheiro Para o tratamento devido E não ser oferecido O tratamento na sua cidade Mas você se recuperará Pela força Se recuperará Pela força Da oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu anjo da guarda Está falando para um homem Chamado Alberto Lima Que você deixe imediatamente O vício da bebida A situação no seu corpo Não é boa De fato você está Por um fio E mais Você não está preparado Para ir para outra vida O que significa Que você deve se converter Hoje Imediatamente Para ter a sua chance Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu anjo da guarda Está falando para um homem Que é sacerdote Padre Chamado Padre José Que anda descrente Preocupado com sua fé Desmotivado na sua missão Meu anjo da guarda Está lhe dizendo Que São José Está aqui E está ao seu lado Para renovar O seu sacerdote Que hoje Você Ao escutar Essas palavras Vai sentir No seu coração A presença de Deus E essa presença Vai irradiar Por todos os cantos Da sua vida E essa graça Lhe foi alcançada Por São José Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Uma mulher chamada Norma Albuquerque Com problemas Com câncer de mama Meu anjo da guarda Está dizendo Que você ficará Totalmente recuperado Com o tratamento Da quimioterapia Com as sessões todas Que você fará Ao longo do ano Que não será necessária A extração do seio Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O meu anjo da guarda Está falando Para um outro rapaz Um homem jovem Que é comerciante Chamado Juan Jesus Juan Jesus de Pedro Caballero Está me dizendo Que tua tienda Cambiará E tudo será Transformado Para Muito melhor Isto tudo por A oração Que haces Dentro da tienda Então Que teu coração Se alegre Porque tudo Cambiará Ave Maria Cheia de graça O sinal É a presença De De Zadialel Ele está dizendo O sinal Que a senhora pediu É a presença De Zadialel Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Meu anjo da guarda Está dizendo Que a saúde De Elaine A baixa imunidade É devido ao estresse Pela qual ela tem passado Problemas financeiros E de relacionamento Mas há Há uma pesquisa Para ver as doenças E simplesmente Não aparece nada Porém Elaine A questão é De estar somatizando E de baixa imunidade Somatizando Essas emoções Confusas Meu anjo da guarda Está sugerindo Que você passe A rezar o terço Todos os dias Pelo menos O terço Na sua própria intenção Na intenção Da sua saúde E do seu equilíbrio Emocional Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém 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 De paz e conversão Vinde Espírito Santo Vinde Através da poderosa Intercessão Do coração Imaculado de Maria Vossa amadíssima Esposa E acendei sobre nós E as nossas famílias A vossa luz E o fogo Do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra E as nossas vidas Amém Nesse